Olá, tudo bem? Bem-vindos de novo ao canal Ser das Estrelas e ao programa Constela Ação. O meu nome é Fabiane, eu sou consteladora sistêmica e psicoterapeuta sistêmica. Eu trabalho com as constelações familiares há mais de cinco anos e participo das constelações familiares há mais de 15 anos, sempre estudando, me aprimorando e continuo acompanhando e estudando sempre sobre as constelações familiares. Eu sou formada em economia pela Universidade Federal do Paraná, também já fiz vários cursos como coaching e outras terapias holísticas, como os anjos da criação, como barras de axis, como teta healing, rouponopono, reiki e várias outras ferramentas. Eu também fiz dois anos de psicologia na Universidade de Tuiuti do Paraná e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre as constelações familiares. Uma coisa que hoje em dia tá muito na moda, né? Assim como o coaching foi um dia, hoje as constelações estão sendo bem faladas, muito faladas, aliás. E eu trago aqui sempre um tipo de orientação ou de esclarecimento sobre o que são as constelações familiares. Então, aqui no nosso canal, nós temos vários outros facilitadores de outras terapias, de outras linhas de energia e de espiritualidade. Então, como você já deve acompanhar o Ser das Estrelas, você sabe que eu tô falando da Beth, da Kiara, do Matheus e da Marise, da Sarah, da Sandra, né? Então, bem-vindo ao nosso canal. Curta, comente, compartilhe. Se você achar que é relevante o nosso conteúdo, compartilhe, envia lá pro seu amigo que você acha que vai ser beneficiado com essa informação. E eu quero te dizer que eu tô muito feliz e estou disponível aqui pra te trazer as informações necessárias e também pra te atender. Quando você precisar, é só me mandar uma mensagem, manda também as perguntas que você tem sobre as constelações familiares. Coloca aqui embaixo, no nosso vídeo, coloca seus comentários. O que você gostaria de saber sobre as constelações familiares? Que eu vou ter prazer em te ajudar a responder. E hoje é exatamente isso que eu vim fazer aqui. Eu vou falar sobre duas perguntas que me fizeram sobre as constelações familiares. Ah, aliás, deixa eu fazer um comentário antes. Eu não sei se vocês perceberam, nos vídeos anteriores, tinha uma plantinha aqui. Eu tô sentindo falta dela hoje. Não sei se vocês perceberam, mas ela tá fazendo parte. Faz parte e tá fazendo falta aqui pra mim. O que vocês gostam do cenário com plantas ou sem plantas? Comenta aqui comigo. Então, gente, as duas perguntas que me fizeram foram muito interessantes, que muita gente às vezes tem dúvida e não sabe, ou tem vergonha, ou nem lembra de perguntar, né? Então, o que que acontece? A pessoa me perguntou se as constelações têm a ver com espiritualidade. Porque existe uma certa confusão com relação a isso. E aí eu falei, nossa, que pergunta interessante. Porque, ao mesmo tempo, ela disse assim, eu acho engraçado, porque... Como que a pessoa fala de campo e não tem nada a ver com religião? Então, eu esclareci e falei o seguinte, gente, as constelações familiares não tem nada a ver com religião, tá? As religiões, nós incluímos todas. Para as constelações familiares, nós não fazemos distinção entre as religiões. Porque as constelações familiares são uma técnica de terapia, até uma certa filosofia de vida. Nós não interferimos e não julgamos as religiões. Nós incluímos todas. Até porque, no meu entender, religião significa você estar dentro de um sistema, digamos assim, né? Eu sou formada dentro da religião católica e eu sigo os dogmas da religião católica. Ou seguia por um bom tempo. Depois, eu conheci o espiritismo do Kardec, Kardecismo, digamos assim, né? Eu segui um tempo o Kardecismo. Então, eu conheci o que fazer dentro do Kardecismo. E depois, eu fui conhecer outras, né? Eu conheci um pouco do Budismo, eu conheci um pouco do Taoísmo, do Hinduísmo. E todas têm lá os seus dogmas, os seus preceitos, as suas regras. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Dentro das constelações familiares, nós incluímos e aceitamos todos. Porque todos fazem parte de um mesmo sistema humano. Uma humanidade. Então, nós não fazemos distinção e nem diferença entre religiões. Ficou claro isso? Eu espero que sim. Que isso tenha ficado claro e que você se sinta acolhido e bem-vindo, independentemente da religião que você siga. Uma outra coisa é ser sobre espiritualidade. E há uma confusão quando a gente faz as constelações familiares, porque as pessoas confundem um pouco com o Kardecismo. E não tem nada a ver, entre aspas, digamos assim, com a filosofia kardecista. Como eu disse, nós incluímos todos, nós aceitamos todos, nós não julgamos. Mas parece, muitas vezes, dentro de uma constelação familiar, que uma pessoa incorpora. É essa a impressão que dá. Mas não é o que acontece. O que acontece tem a ver também com a segunda pergunta. Nós fazemos uma leitura de campo. E esse campo se chama o campo morfogenético. Se você quiser saber mais, você pode pesquisar no Google. Rupert Sheldrake fala sobre o campo morfogenético. Tá? Então, a segunda pergunta que me foi feita é com relação a se eu vejo o que acontece dentro do campo. Não, gente. Infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não vejo nada. Eu não tenho clarividência. Eu até gostaria de ter. Porque muitas pessoas têm clarividência. Eu, como consteladora, sou apenas uma intérprete. Eu faço uma leitura dos movimentos que acontecem dentro do campo sistêmico. E o que que acontece? É que quem já fez uma constelação, quem já participou, sabe que quando a gente constela, quando a gente está dentro de um movimento de constelação familiar, seja como constelado ou como representante, você sente sintomas. Você percebe sentimentos, emoções, sensações físicas no seu corpo do determinado campo daquela pessoa que está sendo constelada. E isso dá a impressão de que a pessoa incorpora, mas não é o que acontece. A gente simplesmente tem a capacidade de acessar o campo de informações que estão disponíveis para todos nós. Eu costumo dizer que nós somos, mais ou menos, como celulares, né? Você já parou para pensar em como que um celular funciona? Como que você está dentro de um carro em alta velocidade e você recebe um vídeo, uma mensagem, uma música de uma outra pessoa que, às vezes, está até do outro lado do mundo? Como que esse celular funciona? Que tecnologia é essa? Então, gente, é mais ou menos assim que nós, seres humanos, funcionamos. Nós somos como antenas. Nós captamos informações do campo morfogenético. Isso a física quântica explica. É bem complexo. Eu não sei te dizer como que funciona exatamente. Mas funciona. Nós temos essa capacidade. Tem pessoas que têm capacidade de telepatia, de clarevidência, de clareaudiência, né? Então, assim, cada pessoa tem um dom específico. E dentro das constelações falhares, todos nós temos a capacidade de sentir o campo. E isso acontece através da minha condução ou da condução de algum constelador familiar. Então, nós, como consteladores, nós observamos os movimentos que acontecem dentro do campo com cada pessoa ali. E aí, a gente vai fazendo a condução. A interpretação do que está acontecendo. E a gente faz a condução da constelação. Sempre olhando para o amor. Para que deixar o amor fluir. Isso é o mais importante. A gente busca a solução para aquela pessoa dentro do seu sistema. E quando a gente consegue entender, acolher, aceitar e concordar com o que cada um é, nós sentimos uma grande leveza. Nós conseguimos perceber que sempre o amor esteve presente. E que muitas vezes a gente não percebia isso. E quando a gente consegue perceber, a gente se libera. E quando a gente se libera, o amor flui na nossa vida. E acontece uma liberação tanto para os nossos descendentes quanto para os nossos antepassados. Os nossos ascendentes. Por isso que é tão lindo dentro da constelação familiar a gente fazer esse trabalho. Porque há uma união, uma harmonização do sistema familiar. E cada vez que você constela alguém, essa pessoa que constelou, ela não trabalha só ela. Ela trabalha ela e todo o sistema ao redor dela. Isso chama-se reverberação. Então, o que acontece com ela dentro daquilo que ela acolheu e aceita e concorda dentro do coração, muda todo o sistema ao redor dela. E é isso que faz com que a constelação seja tão linda e tão profunda. Por isso eu convido você, se você quiser constelar, venha. Venha aprender, venha saber como é. Eu participo, eu faço as pessoas participarem de um grupo meu chamado Um Grupo de Constelação Familiar, Constelações Fábio e Mari. porque ali dentro desse grupo eu coloco informações sobre as constelações familiares e também convido as pessoas a participarem das constelações. É gratuito. Para você conhecer, para você saber, você pode participar sem aparecer. É online, através do Zoom. Eu mando o link uns minutos antes. E quem tiver interesse em participar, em conhecer, em saber como é, está convidado. Pode vir, faça suas perguntas, que eu estou aqui, disponível para te esclarecer, te ajudar e que a gente possa ter um mundo com mais amor, com mais fluidez, com mais facilidade. Entendendo que cada um só dá aquilo que pode, aquilo que tem. E você tem que receber. Você tem que não. Você pode receber. Você tem direito de receber tudo o que veio e ficar com aquilo que é seu. E aquilo que não for seu, você deixa com quem pertence. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo. Que você envie as suas perguntas, porque eu vou ter muito prazer em responder para você esclarecer as dúvidas sobre o que são as constelações familiares, o que acontece dentro do campo, o que acontece com cada pessoa, o que são os termos, as falas sistêmicas. Ok? Então manda a sua pergunta que eu vou respondendo aqui pra você, a gente vai conversando e no que eu puder te ajudar, eu tô aqui pra isso. Tô disponível e à disposição pra contribuir com um mundo melhor, com um mundo mais amoroso, com mais harmonia e fluidez. Que a gente possa fluir pela vida. Assim como um rio que contorna os obstáculos, ele não luta, ele contorna e segue em frente até chegar ao seu objetivo, que é o grande mar. Tá ok? Então, gratidão. Espero vocês no próximo vídeo com mais perguntas e tô aqui sempre à disposição. Curtem, compartilhem e assistam também os nossos outros colaboradores. Gratidão.